Eu vou mostrar a molecada como é que pega o bezerro, gente. Garrote grande, tem que saber pegar. Tem que pular na hora. O bicho é bruto. O bicho é bruto. O bicho é bruto. O bicho é bruto, mas eu pego. O que é isso? Peraí que o bicho vai pegar. Pegar o bezerro. Pegar o touro. O que é isso? Pegou, pegou aí o crião pegando. Aí, aí, aí. O que é isso? O joelho é o joelho. O joelho é o joelho. Vamos, molecada. Jogou. Põe o joelho em cima. Põe o joelho aqui. Um sendo na cabeça. Lá no focinho. Põe o pé aqui. Segura o boi. Obrigado, gente. É assim que trabalha com gado. É assim que tem que trabalhar. Aí, eu meto dentro do lado do Jomeira. Passa, vou para trás. Vai dar certo. Vai dentro do lado do Jomeira. Aí, eu fui até a manutenção. Peraí, baguinho. Soltar ele, ó. Tô segurando o meu cara pegar, ó. Ó. E o bicho foi o outro. E aí? E aí?